Esses campos, então, todos eles têm a mesma característica, de dimensão, de tamanho? Não, 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 mas muito pelo contrário, você tem mudanças bruscas de característica. Vou te dar um exemplo, o nosso campo aqui de Araraquara, do Hotel Salto Grande, ele é um campo extremamente técnico e é um campo curto, ele não é um campo longo. Então, quando eu te dei a menção ao campo do Guarujá, onde você percorre 6,5 km, aqui você percorre menos que 3 km os 18 buracos. Mas, apesar de pequeno, ele é super complicado, super delicado. E sim, existe um modelo de grama que é padrão para os campos ou pode variar isso? Eu vou te dizer até por causa do campo, que é o primeiro campo exclusivo de futebol do Brasil, esse campo foi desenhado por arquitetos que desenham campo de golfe. Entendi. Então, quer dizer, por mais que seja um campo de futebolfe, ele seguiu as mesmas regras. Então, eu tenho uma grama menor em um determinado local do campo, eu tenho uma grama ainda melhor, a melhor de todas, no que a gente chama de green, né? O green é o entorno do buraco. Então, quando você pega um raio ao entorno do buraco, aquele é o lugar onde a grama tem que estar melhor ainda, é melhor do que na parte jogável do campo. Porque é o lugar mais delicado, é o lugar que... Qual que é o objetivo? É você colocar a bola dentro do green. Sim. Porque se você colocar dentro do green, a chance de você colocar ela no buraco é maior. É isso.